Então fala aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo de Dead by Daylight, essa vez aqui é pra gente fazer o mais sustinho, a melhor build na minha opinião que existe no Dead by Daylight, a mais divertida de se jogar, que é o mais sustinho aí no Larys, e o Larys que recebeu uma, como é que pode ser, uma retexturização do mapa, cara. Eu já achava o melhor mapa do jogo em termos de ambientação e detalhes, e eles resolveram mexer no mapa e deixaram ainda mais detalhado uma ambientação fenomenal, cara. Então pra gente estrear esse mapa aí, nada melhor do que fazer o que? Um Myers sustinho no Larys, que é característico, né? Bom, pra gente fazer o mais sustinho, eu tô levando a seguinte build. Feitista devorar esperança, um totem no mapa vai estar aceso, né, e como é o Larys, um mapa bem fechado, normalmente o totem tem um spawn bom e difícil de ser achado. Então o que esse totem aqui faz? Cada vez que eu engancho o sobrevente e me afasto a mais de 24 metros do gancho, quando alguém salvar esse sobrevente eu ganho um ponto, um token, certo? Uma moeda. Quando eu juntar três moedas, eu consigo sair dando hit kill em todo mundo como se tivesse um noed na partida. E quando eu junto cinco moedas, todo mundo pode ser mementado sem nem ter que ir pro gancho, certo? Basta eu deitar a pessoa e aplicar o memento nela. Tô levando aqui também o açougueiro desleixado, só pra dar aquele zumbinho na cura. É quando eu bato o padrão M1 no sobrevente, ele ganha o efeito dilacerado que dá uma penalidade de 20% no slow aí da cura. Tô levando aqui também o assíndio do carrossel, cada vez que eu engancho o sobrevente eu tenho 40 segundos no nível 1 pra fazer a ação de quebrar um gerador. Quando eu faço essa ação, o gerador regride 25% instantaneamente. Tem aqui também o Intervenção Corrompida. Ele tá apenas nível 1, porém, é a única coisa que a gente tem aí de melhor depois do Ruin. Que ele tranca os três geradores mais distantes por 80 segundos no nível 1, galera. No nível 3 é 2 minutos. E, já falando do Intervenção Corrompida, que tô pra lançar um vídeo também jogando com ele aqui nível 3, falando um pouquinho se ele é o novo substituto do Ruin e tal. Bom, e obviamente o Maier Sustinho. O que que é o Maier Sustinho, Guigão? O que que é o Maier Sustinho? Até agora eu não entendi o que que é Maier Sustinho. Eu sou novo no jogo, comprei o jogo tem uma semana, não sei. O Maier Sustinho é o Maier de espelho. O que que o espelho faz? Esse addon aqui, eu vejo todo mundo através da parede. É um all hack, basicamente, esse addon. Só que eu só vejo até 32 metros, que é uma distância muito boa. Quem tiver a mais de 32 metros, eu não consigo ver. Só que como eu tô sempre me movimentando pelo mapa e apertando o direito do stalk do Maier, eu tô sempre vendo ali, basicamente, o pessoal através da parede. Só que como é um mapa fechado, a pessoa não me vê, mas eu vejo ela. Então dá pra dar um sustinho, sair assim muito do nada, pegar a pessoa de surpresa. Só que tem uns debuffs nesse addon. Como assim debuffs? Tem umas coisas negativas, né? Porque ele não pode ser um addon extremamente OP se ele não tiver algumas coisas negativas. Quais são? Eu não posso subir de nível, eu não posso atingir o nível 3 a ponto de dar hit kill em todo mundo. Eu sou mais lento, nível 1. E o meu ataque longo não existe, ataque longo. Aquele de carregar até o final e bater. O Maier só consegue bater curto, certo? Então esses são os debuffs pra tentar equilibrar um pouco o addon aí. Que é bem roubadinho, basicamente um all hack. E tô levando aqui o bilhete do namorado. Que é basicamente... Ele aumenta ligeiramente o ataque longo da maldade encarnada 1. Então o meu Maier, em vez de só bater de perto, ele consegue bater um pouquinho mais longe. Ele tem um pouquinho mais de ataque longo na maldade encarnada 1, beleza? Então, obviamente, na oferenda eu levei o mapa do Larry's. Eu até tenho o The Game aqui. Mas levei o Larry's, que obviamente é o grande atração aí. Bom, espero que vocês curtam o vídeo. Não esquece de deixar o like se possível e comentar. Se você é novo no canal, se inscreve e comenta aí se possível. Que ajuda bastante também, beleza? Então é isso aí. Valeu, falou e eu fui. Tamo junto. Olha lá. Aí, eu sustinho no novo Larry's, cara. E eu tô de Devore. Espero sinceramente que meu Devore dure. Ah, pera, 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 pera. Pera que tá dropando frame, calma. Tô. Olá, David Kong. Não adianta eu querer ficar nele, porque com uma Iris de espelho não tem looping. Ele é muito lento. Ele é muito lento e em looping ele vai perder muito. Então, por isso que eu larguei aquele David King. Meu negócio é pegar de surpresa. Vai perder tempo em looping. Minha intenção é essa daqui, ó. É pegar todo mundo de surpresa desprevenida. Só que o fato é que eu tô de Devore, eu tenho que tirar. Tenho que deixar, na verdade. Deixa eu acabar logo com essa paletinha. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou largar ela. Cara, tu sabe que tu tens mil e trezentas horas, né? O que que tu tá fazendo aqui, cara? Tu sabe que eu tô de espelho. Eu tô sem barbeque, então... Se quem tiver muito longe de mim, eu não vou saber onde é que ir. Saca? Só vou ir bem pra longe dele pra tentar aproveitar meu Devore Hope. E... Nice, um impact. Esse cara aqui já deve ter acabado o DS dele. Vou pegar, vou botar no gancho a segunda. E vou ir pra longe. Eu espero que tá dando umas caixinhas em frente. Espero que não esteja travando pra vocês. Terminaram o primeiro gerador. Toma. Nossa, olha o lag dessa Mag, velho. Nice. Dois stacks. O que eu tenho aqui? Ela tá desesperada, velho. Mais um gerador. Aí eu tô trolando pra caramba. Cara, o gerador tá indo que nem água, velho. Hoje eu tô gravando esse vídeo num dia que a Behavior vai fazer uma live. Mano, eu espero sinceramente que todos os jogadores sensatos de DBD façam muito barulho na live pra ela ver como a velocidade do gerador está desbalanceada. Olha os três rushando, velho. Vai salvar ela lá e eu já vou pegar o hit kill. Demais, sim. Agora deixa eu salvar ele. Vou pegar essa palestra aqui. Pode deixar eu salvar. Tá longe. Passa. Vou botar ela no gancho e quebrar o gen. Bom, pop, guys. Da way as all. Já deve ter dado... Ah, ela já morre, cara. Droga. Ótimo. Tem dele meu... Tote, hein. Quero me amentar, mano. Quero tentar me amentar. Vou lá pra aquele gen que deve ter gente lá, mano. E tem gente. Tem gente. Tá, ninguém tá fazendo gerador. Tá aqui, aqui, ó. Faz o gen. Faz. Eles tão muito com medo, velho. Eu também. Eu odeio jogar contra maio de espelho, cara. Tô. Hit kill, rapaz. Botar lá naquele gen do meio. Ah, eu sabia, cara. Demorei demais. Me dá um medo do David. Eu vim deixar. Ah, eu tenho que ficar longe do gancho. Espera. Alguém salva ela, velho. Obrigado. Obrigado. Agora o show começa. Agora o show começa, rapaz. Vem cá. O cara quitou. O cara quitou, velho. Toma. Quebra logo. Nice. Não vou matar ela, porque eu não quero dar hatch pro outro. Ela tá muito longe. Se eu chegar nela ali, ela vai pular o pallet. A outra tá logo ali, ó. Calma, eu vou te pegar. Show. Show. Não. Eu quero te mementar de um jeito que apareça bem. Sem ser bugado. Escritou. Ativou a drena. Ah, vai ser mementado em cima da hatch. Em cima da hatch. Adiantou que tá, cara. Não adiantou. Toma. Dois eu levo no more. Cara, que vídeo maravilhoso, mano. Que vídeo maravilhoso. Myers de espelho, hein. Myers de sustinho. 12, 13, 4 e 14. É isso aí que dava... Chamaria uns amigos pra cá, cara. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais um vídeo aqui de Dead by Daylight. Myers de sustinho. No Larry. Espero que... Né? Tenha entretido bastante vocês. Cara, eu gostei muito desse vídeo. Cara, muito. É isso aí. Valeu, falou. E eu fui. Tamo junto.